Tava na minha casa só fumando um bem bolado Chegou a novinha e eu falei que era sem calor Quis ficar de quarto e ela pediu pra dar uns tragos Eu falei pra ela só se bater com o popô Ela bate popô e eu bolo, ela bate popô e eu fumo Ela bate popô e eu bolo, ela bate popô e eu fumo Quando ela bater popô viada, chega assim ó Ou dá ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar uns dois no passeado Yuri gosta dela porque ela fortalece Se tá tendo um do verde ela paga um boquete Se tá tendo um do verde ela paga um boquete A maconha do Yuri Martins que deixa ela estigar A maconha do 2K que deixa ela tarar Se eu bolo, ela dá uma mamada Se eu acendo ela dá uma sentada Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Aí, quando o Yuri fuma um ele fica com a... Tranquilinho, suave, só cortina vai E chavadinho japonês com o chinelo em Danai Tranquilinho, suave, só cortina vai E chavadinho japonês com o chinelo em Danai E chavadinho japonês com o chinelo em Danai Me enxiga, me fascina que eu te dou o que você quer Vai, relaxa, vai mulher Vai, relaxa Vai, relaxa, vai mulher Vai, relaxa Vai, relaxa, vai mulher Vai, relaxa Tava na minha casa só fumando um bem bolado Chegou a novinha, eu falei que era sem calor E ficar de quatro ela pediu pra dar uns tragos Eu falei pra ela só se bater pro popô Ela bate o popô e eu bolo Ela bate o popô e eu fumo Ela bate o popô e eu bolo Ela bate o popô e eu fumo Ela bate o popô, viada Chega assim, rapaz Vou dar ou vai deixar ele babado Pra querer, pra dar uns dois no passeado Yuri gosta dela, porque ela fortalece Que tá tendo um do verde, ela apaga o boquete Que tá tendo um do verde, ela apaga o boquete A maconha do Eurimar diz que deixa ela estigada A maconha do 2K que deixa ela tarada Se eu bolo, ela dá uma mamada Se eu acendo, ela dá uma sentada Filha da puta, explodiu mais um, meu porra Pesado, é? Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Filha da puta Maconheira baba Quanto Yuri fuma um, ele fica com Tranquilinho e suave Só cortina vai De chavadinho japonês Com chinelinho danado Tranquilinho e suave Só cortina vai De chavadinho japonês Com chinelinho danado De chavadinho japonês Com chinelinho danado Me instiga, me fascina Que eu te dou o que você quer Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa Vai relaxa, vai mulher Vai relaxa E aí, Guim SP Tá mais rica que o próprio vírus? Pc